Bom dia, gente! Olha, gente, eu tô numa roça de melancia. Essa roça aqui já foi colhida, melancia. Então, o dono da roça já liberou pra quem quiser pegar essas melancias. Ih, eu amo melancia. E eu vim buscar. Aqui é no sítio da minha amiga. Olha, que linda! Olha, essa eu vou levar. Gente, como eu amo melancia. A melancia é uma delícia, ela é geladinha. Olha, com tanta. Então, essas melancias aqui, elas não vêm demais, sabe? Aí, aqui na nossa região aqui, tem bastante isso. Ele escolhe a melancia. Aí, quando fica assim nesse refugio, eles liberam pra quem quiser pegar. Gente, eu não tô roubando, viu? Tá liberado. Olha, que lindo! Ai, que delícia! Vou expar tanta melancia hoje. Em casa eu devia ter dois banheiros, né? Porque a gente expou melancia, dá vontade de ir no banheiro toda hora. Olha, eu e meu esposo Nossa, eu enchei tanto o saco do meu esposo Pra ele vir Buscar a melancia na hora que minha amiga falou Olha que lindas É grande a roça Olha Então Olha Ai, dá até dó Tem umas grandes já cortadas aqui Que odiação, né Olha, gente Olha essa aqui, bonita Olha Que linda Vou levar ela Amor Quer que eu filme você aí Pegando a melancia Eles não querem sair na filmagem Gente Então, ó Eu vou filmar aqui Terminar aqui É um vídeo bem pequenininho Estou aqui na roça da melancia E curta, compartilhe, tá? Dá o seu like Tchau, gente Fica com Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau